Faz, toma, quem não faz, toma O que tem no quem não faz, toma de hoje Troca, troca de horários na Globo, vai fazendo a Maria Braga acordar mais tarde Palmeiras ganha e faz a melhor campanha da história da fase de grupos da Libertadores Saiba os locais mais buscados dos 15 anos do Google Street View Independente, petroleiro perde de sete e faz a pior campanha da história da fase de grupos da Libertadores Hoje é dia do orgulho, nerd Zé Leôncio acha que o João Lucas de nada é filho do seu pai, nem imagina que o pai é ele mesmo Sérgio Reis se recusa a participar de Pantanal por ser na Globo Nossos convidados são os caras e a mina do Super Combo Que tocam sábado no festival Somos Rock Quem não faz, toma Vamos lá, os caras e a mina Você acha quem manda? Ah, eu gostei Então vamos lá, quem tá aqui? Léo Ramos Carol Navarro Paulinho Vaz Liga aí, bisnagueiro Tem que ligar o microfone Tá ligado, tá ligado Liga agora Paulinho Vaz Aê André André, tá todo mundo Boa, legal Vocês são quatro mesmo tocando quando faz show? Somos quatro e uma... Não tem músico convidado? Não tem ninguém? Não, tem um robô ali Um robôzinho Um negócio que a gente dá play ali e ele vai junto com a gente Vai junto com vocês Muito amigo Sempre ajuda Não pega covid Muito bom Camisa 10 Cadê a vinheta da camisa 10? Vamos esperar Tá esperando, tá esperando Ele não coloca faz dez dias O GOP tá aí Não é essa, mano Pode procurar Nós vamos esperar Ele faz o programa todo dia, né? Agora vai Vamos lá Camisa 10 Qual é o prêmio? Tá valendo no nosso Instagram No arroba quem não faz toma Três pares de ingressos pra curtir o Somos Rock Festival Que rola dia 28 de maio, esse sábado, no AMB Boa Com shows do Dire Straight Legacy Pitch, Nando Reis, Capital Inicial, Paula Toller, Biquíni Cavadão, Ira, Pleb Hood, Engrenagem e Super Kombi Dead Fish Olha quanta gente, né, meu E tivemos um Os Paralamas do Sucesso não vão mais participar Então, tivemos uma baixa que é o Paralamas do Sucesso, vocês estão sabendo já? Ficamos sabendo Ficamos sabendo A gente também ficou sabendo agora há pouco O Herbert tá com covid O Herbert tá com covid e aí não tem negócio É, não tem negócio Não tem show Aliás, hein, Léo Tu acha que parece que tá aumentando o caso de covid, né? Cara, eu tive covid há umas duas, três semanas atrás Você teve covid? E eu escapei a pandemia inteira, hein? Você tomou vacina? Tomei as três vacinas e tomei a da gripe também Eu tô gigavacinado Giga vacinado e pegou E peguei, cara Você teve sintoma? Como é que foi? Tive sintomas leves Leves Só que eu tive sintomas leves por muito tempo Por muito tempo É Entendi, entendi Mas é a vantagem da vacina A vantagem da vacina é essa As pessoas tão pegando e tão ficando em casa Não precisa ser internada A maioria, né? Não todo mundo Sempre tem um caso E vocês, pegaram ou não? Eu peguei semana retrasada Também? Também E aí foi isso, sintomas leves Não sabia que eu tava Só uma tosse que persistiu aí Entendi E o Paulo e o André? Eu não peguei, eu não peguei Você não pegou? Eu peguei no comecinho No comecinho, lá atrás Você vê que você escapou, né? Quase ninguém escapa, cara É um negócio impressionante essa doença, né? Mas falando do Somos Rockfest Então quem queria ver o Paralama Dessa vez não vai ser possível Não vai ser possível Porque foi cancelado pela Covid do Herbert Mas a programação segue normal Segue normal Abre a meio-dia com o Pleb Hood Vai tendo os shows ali E o Super Combo, o Dead Fish Vai ser o finalizar o show, é isso? Cara, a gente acha Que eu acho que a gente vai tocar ali Mais ou menos no horário Que seria do Paralama Ah, entendi Entendi, pode ser 4 e meia da tarde É, pode ser Pode ser que os caras dão uma Uma engatada Uma reajustada É, uma reajustada Por enquanto tava o fechamento Isso, por enquanto tava o fechamento Mas aí surgiu hoje isso aí Essa possibilidade de a gente entrar nesse horário também Cara, vocês lançaram um DVD? É isso? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo hoje com o Super Combo? Eu vou te falar, cara A gente lançou um DVD esse ano É No cinema No cinema No Brasil inteiro Me falaram que tava nos Estados Unidos também, teve? Teve nos Estados Unidos também Loucura total Que legal E estamos agora a uma semana antes de entrar em gravação do nosso novo disco Legal demais O Super Combo ainda grava disco? Cara, ainda grava disco Não, porque as bandas novas normalmente não tão mais gravando disco Não é aquele 10, 12 faixas Aquele projeto assim Vai lançando faixa Quando junta uma meia dúzia de 10 Aí junta tudo e fala que é um disco Vocês ainda tão gravando em pacote A gente grava em pacote Assim, a gente pode até lançar single e tudo mais Mas esses singles, eles vêm do mesmo pacote Do mesmo pacote Você acha que é melhor assim? Eu gosto disso aí, sabia? Cara, eu gosto porque na hora que você planeja Você fala uma música assim, uma música assada e tal, não sei o que Então você consegue, sei lá Montar Tem uma amarração, né? É, cara E representa uma fase da banda, né? É Eu acho que você lança um disco hoje Daqui dois anos Eles são diferentes Porque você tá numa fase diferente É verdade Se você vai lançando tudo Você não sabe mais que época Se confunde, né? É, confunde Falando em disco Tem kit do Super Combo No nosso Instagram também Então, arroba Quem não faz toma Tá valendo Camiseta, CD e HQ Entendi E a nossa camiseta Do que a gente combinou Do Atrox? Não tem? É, só amanhã Começa amanhã Sorteio amanhã Sorteio amanhã E a gente trouxe presentinho A gente trouxe presentinho Então, é, legal, pô Legal pra caramba Pra vocês Ah, pra gente? Nossa, vocês podem voltar Nunca ninguém traz nada pra nós Até estranhou Que legal, mano Obrigado, cara Vamos pegar já Vamos tocar um som? Vamos tocar um som A gente tá aqui pra isso agora Esse DVD que eles lançaram Que foi o último Foi gravado na áudio É espetacular Na áudio Áudio lotado Eles lotam tudo quanto é casa Que eles tocam no Brasil inteiro É gente pra fora E essa gravação da áudio É espetacular Vale a pena Eu acho que tá no YouTube o DVD, né? Tem, são três singles, eu acho, né? Isso E ele vai sair numa plataforma De streaming aí, grande A gente não pode falar ainda Ou a gente pode falar ainda Não pode falar ainda Mas vai sair numa plataforma grande De streaming Ele inteiro Exato Boa, legal Quanto tempo tem o Super Combo? Cara, eu acho que uns 15 anos aí, vai Já tem uns 15 anos, cara Give your take aí, man Oh my God I'm so very gringo, man Posso falar É muito tempo já, né, cara? É muito tempo 15, pá E já a formação virou algumas vezes Eu vi que saiu alguém agora Eu acho que eu sou o último Capixaba O último Capixaba da banda Que surgiu em Vitória É Inclusive, cara Eu acho que na volta do 59 A gente participou do Temos Vagas Do Temos Vagas Eu lembro disso Eu lembro Eu fazia o Temos Vagas na época Eu lembro, pô E a gente Eu ainda não tinha cabelo branco Não tinha cabelo branco Não tinha cabelo branco Pandemia aí, meu Cabelo esprecheçou Acabou com você Pina de amarelo igual já tá É isso E segue bateria Vai mudar nada, viu, Léo? Vai mudar nada Nada, muito bom Só de ter cabelo é um alívio, rapaz Que impressão Eu que podia ser Ter azul, branco, amarelo Qualquer uma Qualquer cor eu tô aceitando O Super Combo Pra quem pegou o rádio Ligando agora, né? Tá ligando o rádio agora Tá aí, ó O que você quer, Negão? Que você tá quieto? Tô quieto Tiraram o seu microfone? Tá aqui Eu sou um cara quieto Só tô observando É mentira grátis Vamos tocar o que, né? Cara, eu vou tocar só as clássicas hoje aqui Porque o Somos Rock É isso aí Tá vindo Vai ser um dia incrível Com nossos amigos do Dead Fish também Que é outra banda capixaba também Que é capixaba também, é A gente acabou de vir do ensaio com eles E pô, tá demais Vocês vão tocar juntos? Vamos tocar juntos, cara Juntos, cara Tipo, vai ter show Vai ter uma... O Dead Fish é uma paulada na porra, mano É É, 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 é Rápido, né? Essa é Haja a mão ali, né? Haja a mão, né? É isso Não, mas pô, vai rolar Músicas do Dead Fish Bacana, bem legal Super Cobo, tocando pra nós Vamos lá Como eu adoro Esses fogos Embelezando o céu Eu quase me esqueço Que você tá do meu lado Exigindo atenção Que hoje está em falta Eu sou assim Me distraio facilmente Olha lá Enquanto você me espera no escuro Eu aproveito pra tomar o sol da manhã Sei que o clima tá bem Se eu tô rindo Não consigo evitar Enxergar o que é bom As luzes refletem Tem no seu rosto Tirando a minha concentração Enquanto você se alimenta de ódio Me preparo pra juntar os teus pedaços É sempre assim É sempre assim Me distraio Me distraio Me distraio Me distraio facilmente Olha lá o avião Quanto você me espera no escuro Eu aproveito pra tomar o sol da manhã Sei que o clima tá tendo Se eu tô rindo Não consigo evitar Não consigo evitar Enxergar o que é bom Enquanto você me espera no escuro Eu aproveito pra tomar o sol da manhã Tá cantando pra cacete, velho É isso Parece um curioso Não, mano Você saiu tocando Se eu fosse atrás Eu tava correndo atrás De você até agora Olha o coiote Tá animadinho Ô Tatuola Avisa a galera Que a gente tá ao vivo também Avisa você Se tá com o microfone Tá falando Pra você avisar Você trabalha aqui Você sabe que você trabalha aqui? Às vezes Tô avisa, geral Você sabe que não é sempre Você sabe que não é sempre Só tá tolando, ó Ó, a gente tá ao vivo No Instagram Do Quem Não Faz Toma E também tá no deles? Não, só no nosso Ah, só no E o Tico Triel Já mandou uma Aqui, ó Ele falou assim Eu já fui no show Do Dead Fish Com os caras Bonificado pelo 89 Então não é o primeiro show Que vocês fazem com o Dead Fish Não, mas essa participação Das duas bandas Tocando junto no palco No mesmo show Essa é Essa é Ele foi no show Então acho que o Dead Fish Tocou no mesmo dia Tocamos no mesmo dia Ah, legal demais Muito bom, né? Muito bem Pô, essa música que você tocou É boa demais Pô, essa é clássica É claro Boa demais Da época do Temos Vagas Do Temos Vagas Apartamento Cetim Santos Santos de Freitas Falou assim Ricardinho, boa noite Se possível Pede pra Carol Mandar um beijo Pra dona patroa Tatiana Ela é muito fã dela E do Super Combo Beijo Que legal, né? E tem uma mensagem Do Robson Garrido Biólogo de Recife Pra você, Tatola Pra mim, qual é a mensagem Uma informação não muito boa Pro Tatola Eita Nunca um time 100% Na primeira fase de grupos Terminou campeão da Libertadores O Vasco foi eliminado em 2001 Tinha 100% O Santos em 2007 O Boca Juniors em 2015 Mas nenhum deles também tinha sido Bicampeão da América antes Então chupa Não, ele tá dando só na informação E te faz uma pergunta Será que o Palmeiras vai quebrar esse tabu? Vai Já respondi O Palmeiras tá sobrando, né? O Palmeiras não tá sobrando Mas ontem Onde tinha 30 mil pessoas no estádio ontem E o Palmeiras classificado já Quer dizer 30 mil pessoas É o que você falou Vende antes, né? O cara pega e vai Não, mas Libertadores Todo mundo tá lotando O time que não consegue lotar Um jogo de Libertadores Não tem nem quem entrar, né? É verdade É verdade Faz sentido, né? Aí não dá, né? Libertadores é outro clima É outro clima É outra pegada Fiz 4x1 ontem Deixa eu te falar uma coisa Vocês estão em turnê? O que vocês estão fazendo? Por que vocês vão tocar agora Nesse final de semana? Vocês estavam em turnê? Ou estão? O que vai continuar? Porque vocês vão fazer o disco novo? Cara, a gente vai começar uma tour Eu acho que em julho, né? Que é uma tour mais... Ali até o final do ano Vai ter festival Vai ter um monte de coisa Quais festivais vocês já tocaram? Cara, faltou só o Rock in Rio Eu acho esse pá E o do Sol E alguns deles a gente vai tocar esse ano Que legal Não vou falar qual No Balneário do Balneário Carioca Então assim Por isso que a gente está também Entrando para gravar um disco novo E músicas novas agora Essa semana agora Dia 30 agora A gente já está em estúdio Já está em estúdio Para já sair lançando coisas Já está tudo escrito, não? Ou já está tudo pronto? Ou vocês terminam fazendo no estúdio? A gente combinou para essa semana A gente vai ter a maior quantidade de ideia E brainstorms do possível Para voltar no final de junho E só arremeter Arremeter não Arrematar Só que a gente tem algumas músicas Que são assim Nossos safes Se der tudo errado A gente não conseguir criar nada Tem essas músicas aqui Tem essas aqui Que é alguma coisa Vocês vão viajar? Eu vou fazer em algum lugar Essa chuva de ideias aí Por aqui Ô Negão Você quer ir na onde? Vai que sobra com uma coisa Você quer ir na onde? Você quer ir para o sítio com ele Só para saber Se sobra com uma coisa O Negão não está querendo participar Se precisar de um churrasqueiro Aquele tiozão Piaça sem graça Toma aí Mas a gente vai gravar lá no Tanto essa jam, né? Essa brainstorm Quanto a gravação A gente vai fazer lá no BTG O estúdio que fica ali Na Vila Leopoldina Ó que coisa, hein? Bem legal O estúdio bem legal E... Enfim Ansioso já É Imagina Vocês têm tocado sozinho? Por aí ou vocês estão acompanhados? Tem banda de abertura Vocês dão oportunidade Para as bandas novas Vocês já têm uma carreira É isso que eu ia perguntar Sempre tem que dar, né? Cara, é Sempre fortalece, né? De alguma forma Tanto para dar oportunidade Para bandas novas Quanto que, pô Deixa o show mais bonito também, né? E a gente, óbvio A gente sempre tenta ver Quem é que está abrindo, né? E ver se tem um fit com a banda também É bom É importante É isso aí Boa Vocês viram que o Mion mudou Mudou de operador Escolheu a Tim Sabia que ele vai ser estagiário De embaixador da marca? É isso aí O Mion vai aprender Tudo sobre a maior cobertura 4G do Brasil Melhor experiência de vídeo E videochamada E uma rede que não para de crescer E agora o 5G Isso é só o começo O Mion está com tudo, hein? Vai aprender tudo Aliás, tem que aprender, né? Está estagiário, né? De embaixador É, meu Faz que nem o Mion Muda pra Tim também Rede Tim Pode contar Tim Imagine as possibilidades Está procurando operadora Muda pra Tim Falando em Mion Ele está com Covid também, né? Está com Covid Ele era um cara que Eu não sei se ia ser só ele Mas ele ia apresentar O especial da Ivete Ah Ele ia estar participando Da transmissão toda Ele não vai mais Porque está com Covid Tem muita gente Como a gente já falou agora há pouco Que com Covid E aí eles vão substituir ele Mas não falaram por quem, na real Fala, Ricardinho O Neno Soares O Palmeiras ficou bravo Com o Robson Garrido E daí deu uma resposta Com o Robson Garrido Pergunta pro Robson Garrido Falar qual espécie de peixe Que estava nadando Na arquibancada Na carreira do Netinho Foi por quem Falar do time 100% Libertadores Vai se lascar Aí não é culpa do esporte É culpa da chuva Fala mais longe, ligão Teve um jogo do esporte Que foi adiado E aí o esporte Jogou só ontem, né? Isso foi na segunda Veio pra caramba lá Isso foi demais Aí teve Um peixe, teve um peixe lá E o Ângelo é especialista Que no mundo E tem piscina na arquibancada também Já aconteceu não Caiu duas gotinhas Lota de um negócio É um pirarucu Que estava dando lá Vamos lá, Supercombo Era um pirarucuzão grande Pirarucu da onde? Lá no Recife Aqui, Tatóla, no Instagram Estão pedindo músicas Pra galera aqui, ó Tá pedindo? Vamos tocar mais uma? MNJ Lopes 78 Pediu Toca bonsai 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 Eu quero Eu quero Que você grave Piloto automático Muito bem gravado É uma exigência Porque eu vou tocar A acústica no meu horário Bora, bora muito Beleza? Vamos fazer bons É, capricha 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 E se tiver ruim Também a gente lança mesmo assim É isso aí Vamos fazer qual então? Bonsai Vou fazer um chá Com as plantas ornamentais Sentar nessa varanda Na minha mente Com os meus bonsais Discutir com os passarinhos Como os pombos voam E que horas eles vão cantar Esse crânio é o meu refúgio Ninguém me impede de meditar Um dia eu me sequestrei E fui meu cativeiro Loucura desse mundo Não é pra mim Eu prefiro a minha cama Botar o meu pijama E só sintonizar a mente Morar em Bangladesh Trocar ideia com os peixes Romance, filme e horror Prefiro a minha cama Botar o meu pijama E só sintonizar a mente Morar em Bangladesh Trocar ideia com os peixes Vão me entrevistar Pra um jornal de Madagascar Deitado nos elétrons Levitando Discutindo sobre o futuro Com leões, varinhos, lagartixas Pombos e gambás Esse crânio é o meu refúgio Ninguém me impede Ninguém me impede Esse crânio é o meu refúgio Morpheus mandou eu nunca acordar Um dia eu me sequestrei E fui meu cativeiro Loucura desse mundo Não é pra mim Eu prefiro a minha cama Botar o meu pijama E só sintonizar a mente Morar em Bangladesh Trocar ideia com os peixes Romance, filme e horror Prefiro a minha cama Botar o meu pijama E só sintonizar a mente Morar em Bangladesh Trocar ideia com os peixes Prefiro a minha cama Botar o meu pijama Não vou falar nada Sensacional Sensacional E o beck tá direitinho Olha aí Carolzinha Carol manda bem demais Vocês não viram tocar no baixo ainda É, mano Mandou bem demais Você toca baixo também, Carol? Ela é a baixinha Então deixa eu terminar Eu te ajudo Há quanto tempo? Desde menininha? Eu não comecei tão cedo na verdade Eu comecei com uns 17 17? É Foi aí que eu te conheci? Olha lá Conheço a Carolzinha desde piveta Ela tinha uma banda Desde que ela era pequena Você ia falar Desde que ela era pequenininha Ela continua Ela tinha uma banda chamada Lipstick Lipstick? É, o Lipstick Pô, tocou muito na MTV Primeiro lugar, Faustão O divulgador era bom O divulgador era bom Era o melhor que eu falo Era o divulgador Era bom, é Que legal Desde pequena, então, você toca? É É Faz tempo, então É legal, né, meu? Já tô velha É, dá que nada É legal pra caramba isso Porque banda é isso mesmo Tem que estar desde moleque Fazendo negócio Curtindo Né? Viver disso Correria, né? Correria aí É, correria total Sabe aqui, você pode rodar sempre De Fiat Toro zerinho Seu giro Fiat Fiat Toro Endurance Turbo 270 Flex Com entrada de 67.800 reais 47 parcelas de 1.499 reais E parcela final de 39.781 reais Passe já numa concessionária Fiat Consulte as condições em ofertas.fiat.com.br Giro Fiat Você rodando sempre de Fiat novo Juntos salvamos vidas A comprar um carro zero Já sabe Compre um Fiat E arreche 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 tag, negão Tá, tá, esquenta a janta Que hoje ele não vai pro jogo Hoje tem pantanel Hoje tem pantanel Vai virar onça Vai virar onça, mano Tá boa a novela Não que eu tenha assistido Você não assiste novela? Paz do céu O que tá acontecendo? O Zé de nada Tá deixando o Zé Leôncio doido Ele acha que o menino É filho do pai dele Isso Ele falou assim Meu pai deve ter andado por aí E fez um filho Ele não tem a mínima ideia Que o pai é ele É ele o pai E ontem ele pediu a mesma moda De viola Não tô racista Você assistiu? Cavalo preto não, né? Cavalo preto Ah, não Vocês ficam com o cavalo preto Arrepiou até a filó Do fundo da grota Até a filó ficou arrepiada E só pra esticar muito Que a gente não gosta de novela O velho do Rio Encomendou o Tenório pra Juma A Juma falou assim Ele falou Deixa, filho Que eu vou jogar ele no Rio O sucuri pega ele Quando ele estiver perto do Rio Mas vai morrer todo mundo Nessa novela, mano? Não, nem todo mundo Tem os que perdem a Manjuba também Tudo acontece no Rio Ou o cara Nhaca, nhaca no Rio Ele morre O que que é Nhaca, nhaca no Rio? Vai um gostosinho Joga girino lá no Rio Joga girino Joga girino Que loucura esse Rio, hein? Esse Rio faz milagre Tá na Índia, esse Rio? Não, não É de um Pantanal É de um Pantanal mesmo Fala, Ricadinho Tem uma mensagem aqui Do Ronaldo Munhoz Ele tá atualizando Aquele assunto do bebê Que nasceu no show do Metallica Teve mudança O nome do bebê Que era Lua Cliff Foi alterado O casal conseguiu mudar O nome do filho Pra Lua James Porque eles resolveram Homenager o James Hetfield Depois que eles tiveram Uma conversa O James Hetfield Tinha ligado pra eles Então vamos mudar o nome Não vai ser mais Lua Cliff Agora é Lua James Mudaram mesmo Mas conseguiu Tá no documento Tá no documento E só pegando uma conversa Pra trás Que eu ia falar um negócio Mudou? O negócio da enchente Lá em Recife Ontem no jogo da NBA Foi uma vergonha Ah, foi Parou 32 minutos O jogo Por quê? Era o ginásio de Mirapuera? É pior É pior Aí colocaram uma lona Lá nos negócios Aí esfriou o jogo Pra meia hora Por isso Por isso que o Golden State Perdeu Não, já ia perder Já tava perdendo Já tava perdendo Já tava perdendo Você pode escolher Você pode escolher Gold ou Golden Labrador Não, ou a bolacha 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 Robson Garrido Pediu direito A réplica Manda ele pegar A passagem Desculpa Ele tem toda a razão Réplica ao Neno Soares O nome da espécie Do peixe Que ele perguntou É torcedor bem-humorado Agora lhe pergunto O Neno estressado Sabe por que o nome Do estádio do Palmeiras É Ananias Parque? O que é Ananias? É o troco Ananias Parque É o Ananias É o cara que fez O primeiro gol No estádio do Palmeiras E ele é o jogador Do esporte O esporte ganhou 2x0 do Palmeiras Na estreia Allianz Parque É o nome do estádio Está de brincadeira Vamos fuçar na rede Supercombo com a gente Daqui a pouquinho Tem mais som Vai lá Anitta Anitta escreveu No Twitter dela Pô, a menina é ninja E eu que fui convidada Para a fazenda E aceitei É mentira Isso é campanha publicitária Eu estou falando O que ela escreveu Você é mentira E eu estou desmentindo ela Eu estou desmentindo ela Você acha que é campanha publicitária? É óbvio Você acha que ela vai fazer a fazenda? Ela é dona da fazenda Calma, cocada O problema é seu e dela Que ela escreveu Isso escreveu Ela escreveu Mas eu não gosto de enganar a audiência, cara Você não gosta Notícia falsa Quem está enganando ela Não é notícia É post oficial Ela postou isso Deve ser a fazenda de algum amigo dela É E aquele caso da Maraísa E do César Menotti Danilo Gentili Rodolfo continua Chegou quem chegou mais Rodolfo escreveu o seguinte A gente briga igual casal Daí a Maraísa respondeu Rodolfo, a gente não tem nada sério Mas eu tenho ciúmes, viu? Daí o Danilo Gentili falou O que é isso? Tirando satisfação E o César Menotti ameaçou Falou assim pro Rodolfo Você tá caçando confusão, compadre Lembra que eu tenho umas mensagens suas no meu WhatsApp Acho que não é interessante o povo saber Azedou Olha, ameaçou Azedou, ameaçou Ai meu Deus do céu Eu não quero nem ver Maurício Manieri Tá animado Tá animado, né? Tá animado Ele escreveu duas palavras só E não é parabéns Como é que ele comprou a vaga? Ah não, vai aparecer Não, é da Bolívia Mas peraí Tem time de todos os lugares Mas esse aí também É muito ruim, né meu? Os outros não Os outros que o Palmeiras ganhou bem Do Deportivo Tátil e do Emelec São times tradicionais Foi só de quatro Mas aí é normal É, normal Agora esse petroleiro aí Tem que pedir pra não dar ninguém Oito não dá, oito não dá, é Daí o próprio clube independente petroleiro Postou no Twitter Aquela carinha com lágrima, né? Tomou de sete a zero Só postou a carinha com lágrima Não teve nem coragem de se inscrever nada Mas não dá, né? Não dá, né? Só gastou dinheiro com passagem Renato Maurício Prado Cartão amarelo pro João Gomes Fora do primeiro jogo do Mata Mata Parabéns pela sua burrice, Paulo Souza Ele queria que o cara não tivesse calado O jogador que tava pendurado Ai Deus João Gomes pra mim é cantor Dona Lúcia Dona Lúcia Acho que ela escapou aqui E deu pra entender que time ela torce Santos hoje precisava de uma vitória simples Pra se classificar Conseguiu empatar em casa com um time Que tava eliminado E jogando com dois jogadores a menos Santos caiu fora? Não Que várzea Se classificou graças a um gol Da Católica do Equador No fim do jogo Contra o Mata Mata Lê O outro time tava ganhando 3x1 Com esse 3x1 ele tava classificado O outro time fez 3x2 Daí caiu fora e pegou o Santos Daí caiu fora e o Santos pegou a vaga Mas o Santos tava jogando em casa Tinha que ganhar e não ganhou Não ganhou Isso, não ganhou De um time que tava desclassificado Com dois jogadores a menos Rapaz, com dois jogadores a menos 45 do segundo tempo Você tá de sacanagem É isso aí Você reclamou de São Paulo? Você tá reclamando de São Paulo? Leandro Ramos É o Julinho da Vã Do Choque de Cultura Escreveu o seguinte Se os calendários zeraram Quando Jesus nasceu Por que que o ano não começa Em 24 de dezembro? É ridículo Mas faz sentido E aí tem uma explicação Faz sentido Mas tem uma explicação Que é um boato, né? A gente não pode confirmar Mas tem um boato Que rolou uma treta O marido lá Não acreditou muito Na história do Espírito Santo Falou assim Qual é essa história De ficar grávida assim? Sem pai Só eu que sou o cara Eu fiz vasectomia Quem é o pai disso aí? Daí ficou uma semana discutindo Daí a hora que chegaram No acordo Beberam um negócio E aí zerou E começou o calendário Será, hein? Não sei se é verdade Falcão, mito cearense A única vantagem Descai o pai de Andrade Na presidência da Petrobras É que quando ele cair Aí a gente economiza o verbo Já é caio Já era Marcelo Médici Ator Aquele momento Que a gente pensa Nem meu fogão Que tem seis bocas Fala tanta merda É verdade Pra terminar Irmãs do Leite Ai, graças a Deus Só namoro agora Se for pra casar Deus me livre Perder tempo Com o futuro marido de ontem É, faz sentido Feira de preparação Pro inverno Mais pisos E revestimentos Dobra Max Produtos das melhores marcas Os menores preços do mercado Tudo com disponibilidade imediata Ducha Gorducha Eu gosto do nome Ducha Gorducha Hidra Só trinta e nove e noventa Bela Ducha Lorenzetti Só cinquenta e nove e noventa Revestimento branco Trinta por sessenta Só vinte e um e noventa e nove Um metro quadrado Você gostou? Muito Obramax ofertas.com.br Veja todas as ofertas Que a Obra Max Preparou pra você E você que tem uma empresa Tem comércio A Obra Max Tem um canal exclusivo É a venda PJ É treze Três mil e três Três mil e quatrocentos Ou acesse Orçamax.online Receba seu orçamento E até vinte e quatro horas Super fácil Obra Max Avenida do Estado Seis mil e trezentos e treze Na Moca Barra Cambuci Compre de onde tiver Em obramax.com.br Retire na loja Informações no site A gente falou da Obra Max Fala aí Cardinho O Sérgio Alves Mandou uma notícia A gente tá falando de futebol Da Libertadores O Fortaleza tá ganhando Dois a zero Do Colo Colo Lá no Chile Classificando hein Ele pode até empatar né Isso Então é só não bobear Ele tá se classificando Em segundo lugar Com dez pontos É o mesmo número de pontos Que o River E eu falei desde o começo Que o Friunio ia atrapalhar O Fortaleza Tá vendo dois a zero Pros cara Ó vamos fazer um intervalo Na volta do Super Combo Com a gente Trocando ideia Vocês vão tocar Sábado No Somos Rock Festival E depois E depois Julho Ah só julho Aí vocês param Caramba é verdade Dia vinte e seis de junho No Carioca Club Vocês vão fazer aqui No Carioca Club Dia vinte e seis de junho Vai ser um show Chamado Scatocombo Uma festa que a gente tá organizando Que é Scatolove E Super Combo Esses caras não existem O que é que temos de prêmio hoje Camisa trinta e três Fala aí A gente tem três pares de ingresso Somos Acordou aí Acordou na hora errada Acordou na hora errada Vai lá Aumenta o volume dela aí Tá valendo três pares de ingresso Pro Somos Rock Festival Que rola dia vinte e oito de maio E tem kit do Super Combo Com camiseta CD e HQ Todos no Instagram No arroba quem não faz toma HQ também? É Essa banda faz tudo Polivalente Ah legal isso Muito bom Ó Tão sabendo que São Paulo inteira Vai virar palco Vai virar palco Você tá falando a virada cultural Isso aí Dias vinte e oito Agora e vinte e nove de maio Em toda a cidade Exatamente A virada vai fazer música Virar teatro Teatro virar circo Circo virar dança E todo mundo virar plateia Exatamente E o melhor é que todas as regiões Da cidade Tem shows incríveis Exatamente São vinte e quatro horas De eventos Gratuito Pra todo mundo Então até noite virar dia E dia virar noite A virada cultural dois mil e vinte e dois Virou Dias vinte e oito Vinte e nove de maio Final de semana agora Agora Em toda a cidade Pra você saber a programação toda Acesse o site Virada cultural ponto prefeitura ponto sp ponto gov ponto br É um recado da prefeitura de São Paulo Então virada cultural vinte e oito e vinte e nove Fala Já tem algumas atrações confirmadas pra virada Vai ter Ludmila, Glória Groove, Rael, Diogo Nogueira, Cidem Magal, Arnaldo Antunes, Barões da Pisadinha É pra todo mundo em toda a cidade vai ter palco espalhado Então fica ligado que vai ter bastante show A virada é sempre legal demais É sempre legal Fala Ricadinho Mensagem do Fred Palmeirense da Casa Verde Por isso que ele mora na Casa Verde É nóis Eu também Ele falou o seguinte Ricardinho, hoje cedo A Carol do Jornal 89 A Carol que faz o programa com o Cadu Faltou E foi usado o verbo tatolar A fama está espalhando Falaram que ela está de novo Está pegando Eu virei verbo Virou Eu virei verbo Se você quiser bota tatolar Lá está eu, vagabundo Vagabundo total Vai aparecer o tatolô Vamos fazer um som super combo com a gente Bora Mais uma clássica aí Qual é essa? Essa é a Mianto, né? Que dá nome ao disco Bonita Moça, sai da sacada Você é muito nova Pra brincar De morrer Me diz o que há O que que a vida Apontou Dessa vez Venha, desce daí Deixa eu te levar Pra um café Pra conversar Te ouvir E tentar te convencer Que a vida É como um banho Que faz o jantar E obriga os filhos A comer Os vegetais Pois sabe Que faz bem E a morte É como um pai Que bate na mãe E rouba os filhos Do fazer De brincar Como se não houvesse amanhã Moça, não olha pra baixo E é muito alto Pra você Se jogar Vou te ouvir E tentar te convencer Somos todo amado Que a vida É como um mãe Que faz o jantar E obriga os filhos E obriga os filhos A comer Os vegetais Pois sabe Que faz bem E a morte É como um pai Que bate na mãe E rouba os filhos Do prazer De brincar Como se não houvesse amanhã Mas tudo bem Nem sempre estamos Na melhor Moça, ninguém é de perto Somos programados pra cair Eu queria fazer uma pergunta Faça, eu sei o que você vai perguntar Onde é que estão as rádios do país? É isso aí Onde é que estão as rádios do país que não sabem o que esses moleques fazem? Onde é que estão as rádios que não sabem o que vocês fazem? Porque você é uma puta música É muito louco isso A letra é muito... A letra do Supra Você tá cantando muito Matando a pau Onde é que estão as rádios do Brasil Que só toca um monte de lambança E não presta atenção no Supercombo Uma coisa que vai de frente que você tá falando Foi o Paulo Dogson, ele escreveu aqui Ele falou, pô eu amo essa música e eu não sabia o nome dela Ainda bem que vocês tocaram A minha anta Ainda bem que vocês tocaram direito, porque eu vou tocar Muito bom, né Hoje a gente veio só com as clássicas Uma coisa que destaca muito o Supercombo é a letra As letras são impressionantes Muito bom, muito bom E tem duas curiosidades deles Que na verdade, um pouco a gente deve saber Uma que acho que quase ninguém sabe As nossas músicas das rádios novela Que o Thomas produz Quem produz na verdade são eles A gente pede pro Thomas Vocês que fazem O Supercombo é que faz os instrumentais Às vezes canta, às vezes o Léo junto com o Paulo O Thomas tá tomando conta de vocês? É do estúdio É do estúdio Thomas Roth Thomas Roth Thomas Roth é um gênio É um gênio É um gênio Eles que cantam o som Essa aqui, ó Sangue Zero Nossa novela de vampiro Nossa novela de vampiro Ó, Alberto Vocês que fizeram? Sim Ó lá É o nome cantando É o nome cantando Tá que sangue a gás, mano Eu falei que era curioso Vamos ouvir, vamos ouvir um pedacinho Pessoas morrem em circunstâncias estranhas Apenas mordidas no pescoço Sem cortes Sem uma gota de sangue nas entranhas Quem será que está por trás dessas mortes? Quem será o próximo a morrer? O próximo a morrer, quem será? Bora dar o forneio Pô, é demais isso Eu não sabia, né? Eu não sabia que era você Esse tipo de informação tem que vir, mano É, mas é que você já passa Passa reto, velho Pô, daí fica te devendo a alma E a outra curiosidade aí É mais particular Que é o seguinte Eu trabalhava em gravador Muita gente sabe tudo Como divulgador Eu, o Anjo, principalmente Trabalho muito em gravador O Super Combo Foi a última banda Que eu trabalhei como divulgador A culpa é deles É sério Eu encerro o meu trabalho profissionalmente Como gravador Como divulgação Tudo com o Super Combo Eu lembro de trazer aqui Na rádio Na época era o Amianto mesmo Que era o piloto automático E depois eles acabaram ganhando Temos vagas E aí segue a vida E tudo certo Então um abraço pro Thiago Indrigo Com o Marcão Com o DLMES E o Super Combo Divide minha vida ali Numa parte Numa parte Entendi, que beleza Muito louco Mensagem da Rosália de Cotia Como é bom chegar em casa E ouvir vocês Estou em êxtase com o Super Combo Amo Parabéns Ai, que legal, né? Essas mensagens descomovem, né? É muito bom Tem uma mensagem aqui também No Instagram Aleilamaria.rius Ela falou assim E eu aqui Fazendo a minha jantinha Agora ouvindo o Super Combo Fazendo um macarrão Com legumes Eu queria esse macarrão Com legumes Nossa, eu também, mano Muito bom Vamos fazer mais uma? Daqui a pouco não vai dar mais tempo São 7h52 Tá muito bom Agora é aquela É aquela Então todo mundo faz silêncio Que eu vou guardar essa Deixa o rec e o pause juntos E depois solta Isso Take one, né? Aqueles caras Tá gravando? Vai Eu nunca fiz questão De estar aqui Muito menos participar E ainda acho Que o meu cotidiano Vai me largar Um dia eu vou morrer Um dia eu chego lá E eu sei que o piloto automático Vai me levar Eu devia sorrir mais Abraçar meus pais Viajar o mundo E socializar Nunca reclamar Só agradecer Tudo que vier eu fiz Por merecer Eu devia sorrir mais Abraçar meus pais Viajar o mundo E socializar Nunca reclamar Nunca reclamar Só agradecer Fácil de falar Difícil fazer Quase toda vez que eu vou dormir Não consigo relaxar Não consigo relaxar Não consigo relaxar Até parece que meus travesseiros Pesam Uma tonelada Eu devia sorrir mais Eu devia sorrir mais Abraçar meus pais Viajar o mundo E socializar Nunca reclamar Só agradecer Tudo que vier eu fiz Por merecer Devia sorrir mais Abraçar meus pais Viajar o mundo E socializar Nunca reclamar Só agradecer Fácil de falar Difícil fazer Eu nunca fiz questão de existir Não queria incomodar Um dia eu acho um jeito De aparecer E você notar Não tem banda nova no Brasil O rock tá morto Foi o que eu ouvi a vida inteira Só tem Paralamas Skank Titãs Titãs Que mais? Engenheiros do Havaí Que são ótimas bandas Capital Inicial Ira Que são maravilhosas Mas a roda gira Precisa girar A roda gira E a gente tem como rádio A obrigação de mostrar a roda girando Senão a gente vai comer sempre a mesma coisa E ouvir sempre a mesma coisa Eu adoro todas essas bandas Sou amigo de todos esses caras Sou amigo do Cazuza Fui amigo do Renato Sabe? Então eu tenho uma coisa Que eu gosto de coisa nova Eu recebi uma fita demo Da Legião Urbana Que tinha Será Na mão Eu recebi Eu recebi as letras do 2 Da Legião Urbana Do disco que é dourado Que é escrita a mão Pelo Renato Então Eu acho que isso aqui Que a gente tá fazendo agora É mostrar pra Pra quem tá ouvindo a 89 Que é o horário mais ouvido É a rádio rock mais ouvida do mundo É que existem bandas Que são muito boas E que a gente não tá mostrando Então a gente tem como rádio A obrigação De mostrar isso aí Eu não tô falando só da 89 não Tô falando pra todas as rádios Porque isso é importante demais Pra vida da música Pra vida do jovem Pra quem tá chegando agora Porque senão os caras só acham Que tem a Anitta nessa porra E não é só a Anitta que tem Não tem só a Ludmilla É óbvio que eles têm O espaço deles E tem muito Mas tem muita coisa Que a gente precisa E tá na mão de vocês Tá na mão de bandas novas De bandas que estão começando E bandas que já são consagradas E que ainda não chegaram No topo da montanha Sabe Eu acho isso Acho que eu falei besteira Mas eu acho que eu acho isso Cara Mas a gente tem muito a agradecer A vocês 89 Porque desde que a gente Começou assim A gente sempre teve portas abertas Aqui E isso é muito importante mesmo A gente sabe o quanto É a única rádio que abriu logo de cara Pra gente assim Que quis ouvir o som Que quis conhecer Pô Tem uma história legal com o Denis Desde de antes Acabou de falar aqui Com você também Aqui Pô Temos vagas Foi uma parada mega importante Na nossa carreira Foi a primeira aparição Grande em rádio nossa Que eu acho que também Tava junto com a volta do 89 Com a volta do 89 Então Pô A gente só tem gratidão Cara É isso Muito bom Sensacional Quero mais uma música Você faz? Qualquer uma que você quiser agora Vamos, vamos O que você quiser Se tiver na sua cabeça você faz Vamos, vamos Só pra gente encerrar Menino da porteira As vezes é fácil sorrir As vezes só fecha a cara As vezes é só dormir As vezes não melhora As vezes é fácil ouvir As vezes é gritaria As vezes é um poço sem fim As vezes é uma escada Calma, vai passar Espera a tempestade clarear Calma, vai passar Espera a tempestade clarear Os travesseiros derretem a noite Todos que cobram você não sabem a dor As vezes esconde de si As vezes dá a cara a tapar As vezes não dá pra fugir As vezes tu só viaja Calma, vai passar Espera a tempestade clarear Os maremotos de química surgem Barboçam tua cabeça Tudo vai Calma, vai passar Espera a tempestade clarear Os travesseiros derretem a noite Todos que cobram você não sabem a dor O eu de dentro sempre fica enterrado Pra conhecer você precisa cavar Nossas sementes sempre ficam isoladas Pra conhecer você precisa plantar Nossos espinhos sempre ficam apontados É proteção pra não se decepcionar Os nossos medos são os nossos papagaios Pesam os ombros e repetem noutras infernais Espera a tempestade Os maremotos de química surgem Barboçam tua cabeça Todo vai Calma, vai passar Espera a tempestade Os travesseiros derretem a noite Todos que cobram você não sabem a dor O eu de dentro sempre fica enterrado Pra conhecer você precisa cavar Nossas sementes sempre ficam isoladas Pra conhecer você precisa plantar Nossos espinhos sempre ficam afiados É proteção pra não se decepcionar Os nossos medos são os nossos papagaios Estas Em nome de 2 milhões de ouvintes Fiquei uma salva de palmas pros caras Nós aqui Não é porque é meu não, mas arrepiou Foi espetacular Pô, valeu demais Foi espetacular Prazer imenso estar de volta aqui Vai ser legal Vai ser muito bom Quero ver esse show aí É, agora a gente já tô aguardando o sábado Somos rock festival É isso aí E aproveitando Já que a gente tava dando aquele sabão nas rádios Todo mundo Vou dar um sabão em você que tá ouvindo a rádio agora Que é nosso ouvinte Espetacular Quando você vê que tem uma banda nova que vai tocar Vá ao show Vá ao show Compre ingresso Entre nas plataformas pra ouvir Pra dar moral pros caras Porque é só assim que a gente consegue evoluir E crescer Quando você vê uma banda nova que vai tocar Ah, vai tocar no Satã Ah, vai tocar no Senhor Ah, vai tocar na áudio Sai de casa Vai lá Confere Dá uma olhada E avisa a gente E crie sua opinião, né? E crie sua opinião E um dia você vai poder falar assim Pô, tá vendo essa banda que tá tocando aí No palco principal do Rock Hill Eu vi quando eles tocaram lá na minha casa Não sei aonde Então é assim, meu É isso aí, muito bom Ouvinte da Rádio Rock, amigo Que é uma dica incrível pra aproveitar Ainda mais essa época de festa junina Corre pro raiar Tacadão Que tá com preços baixos demais Dá conta em tudo Vou dizer um negócio pra você Quer abastecer o seu negócio Quer comprar pra sua casa Tem pipoca e oque Passoquita, Santa Helena Amendoim, petis, dori Cerveja e Itaipava 100% malte E muito mais É a maior economia E tem a facilidade de poder pagar com Pix Cartão de crédito Ou vale alimentação Tem que aproveitar Atacadão Lugar de comprar barato Beba com moderação Consulte todas as bandeiras aceitas Em atacadão.com.br Barra lojas Tá aí Falei tudo Falei do Atacadão O lugar de comprar barato Momento Maguila Boa noite a todo mundo Vamos lá, camisa 42 Resultado Os três sortudos que vão curtir o Somos Rock Festival Dia 28 Esse sábado no AIMB São Fernanda Papazideto Edna Aparecido E Noêmia Marques Boa Boa E a sortuda que vai levar o kit do Super Combo É a Daniele Santos Bezerra Muito bom Muito bom Ricardinho Tola, eu queria mandar um beijo pra Rose Lá do Estúdio Fit A Rose Ela cuidou dos meus pés E arrumou minhas unhas Hoje? Ontem Ontem Eu fui lá e ela falou que Ela falou Mano Enfiava as agulhas nos dedos do Ricardinho Que ele tremia E é claro Ele tava com sangue Eu tinha um dedo lá que tava bem zoado Minha unha Por causa das corridas, né? Então ela tava com sangue preso Assim Daí ela soltou Tá perfeita agora Nossa Arrumei o Ricardinho todinho Ela falou A perradura Que o Ricardinho é perradura Arrumei a perradura Tô pronto Faz patada E levou o Nicolas Eu levei o Nicolas lá hoje Por isso que eu sei que ela falou que Arrumou o dedo do Ricardinho Tá com sangue Muito bom Muito bom Denis Mota Pro Jefferson Da pizzaria Dona Maru Essas pizzas Que o pizzaguiano Só sabia comer Só sabia comer A Dona Maru fica naquela praça da Matriz Na freguesia do O Tem aquela praça Tem um monte de bar Fica ali na praça Na praça da Matriz A Dona Maru Um abraço pro Jefferson E é boa a pizza Eu comi dois pedaços Você comeu uma de gorgonzola com mel Gorgonzola com mel É espetacular Gorgonzola com mel E a massa é fina ou é grossa? É uma massa diferente Ela é fina Mas ela tem uma Ela não é aquela fina Que parece papelão Sabe? É uma fina que tem peso É engraçado É boa É boa E aí tem uma outra De bacon com camarão Que ele mandou Muito bem Recomendado Pizza Dona Maru Um abraço pro Jefferson E pra Lóida Que mandou pra gente A Lóida tá junto? É nóis Fala negão Agradecer a galera Que tava até agora No Instagram Do quem não faz toma Acompanhando Curtindo Mandando mensagem Mandando salve Tá todo mundo aí Valeu Legal pra caramba E agradecer vocês Obrigado cara Obrigado demais Tava com saudade Já sabe Quando vocês vão lançar coisa nova Vocês vêm pra cá A gente mostra Vamos bater um papo de novo Falar tudo o que vocês estão fazendo Tá bom? Obrigado Léo Obrigado todo mundo Vocês são demais Tomara que dê certo Continue assim Uma banda legal E arrebentem E sábado nos vemos Sábado nos vemos Tamo lá No Somos Rock Festival Quem quiser conhecer a banda ao vivo Pode ir lá no Somos Rock Festival Vai ter um monte de banda Tem um monte Começa com a Pleb Hood Meio dia Meio dia Aí depois vai a programação Tem Ira Tem Capital Eu não vou falar os horários Mas tem a Pleb Hood Tem o Ira Tem o Nando Reis Biquini Cavadão A Pitty A Paula Toler O Super Combo O Dead Fish O Capital Inicial E o Die Straight Legacy É Quem quiser comprar No eventim.com.br Boa Muito obrigado Muito legal Um beijo pra vocês Aproveitem a vida mano Que tá aí na nossa cara Valeu Falou Fim de jogo Quem não faz Toma